Pô, 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 fala minha opção, pra sair, pra sair cu Pô, 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 fala minha opção, pra, pra, pra sair cu De trinta e oito carregado, torrando um baseado Pra ficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Pra ficar da boca que faz o sexo bolado Vai rolando pra bandido, tentando pra bandido Vai rolando pra bandido, tentando pra bandido Vai sentando pra bandido De trinta e oito carregado Dorando um baseado Pra ficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado Dorando um baseado Pra ficar da boca que faz o sexo bolado Pode me chamar de ignorante Pode me chamar de louco Mas tudo de bom na vida Por criar que quer ir bem Ela quer ir pro motel Pode vir dinheiro e tem Mas só vou levar você se sua colega for também Jota vai, jota vem Jota vai, xota vem Do mesmo jeito que tu gozar Só me gagoza também Jota vai, xota vem Jota vai, xota vem Do mesmo jeito que tu gozar Só me gagoza também Esse é o Jorge Luiz É o melhor Didi que tem É o MC Nael Melhor o MC que tem Na boca ela pede leite na xota Ela pede o bota Na boca ela pede leite na xota Ela pede o bota Ritmada e muito brava Respeita Essa é a conexão capixaba E aí E aí E aí Obrigado.